Bem amigos ligados aqui no canal Skylady, Bruno Skylady para ser mais exato. Seguinte galera, a gente vai continuar com o modo carreira, carreira solo né, só de um jogador e eu fui escalado para o time equipe do jogo da copa europeia, eu nem sabia que tinha, mas beleza, não, não sai cara, vamos jogar essa partida aqui. Qual é o outro nome do time? Club Brodjep? Não sei, cara. Ah, dá para você jogar com o time inteiro também, mas aqui, você já monta uma carreira, você já monta o seu jogador próprio, aí você vai jogar com o time inteiro, para que né meu? Besteira isso aí. Não, vai, sai, 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 sai desse negócio. A Champions Cup é a pedida do dia, ainda estamos na fase de grupos Caio Ribeiro. Ah, Thiagão, mas Champions Cup é sempre Champions Cup, né? Ah, não sabia que era Champions Cup, cabeção, cabeção, cabeção. O que é isso, Juiz? Não foi nada não? Você tá maluco? Deixa eu dar umas tapas no meio da força aqui, é, peraí, olha, sua sorte que não dá para bater em Juiz. Se não, eu tava tomando uns box bem louco aqui, olha. Cuidado, cara. Nossa, cara, que isso? Vê o que aconteceu aí. Bota no replay aí, velho. Manda, 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 manda para o cara. Isso, garoto. Belo lançamento. Eu tô chegando, eu tô chegando. Ah, velho. Tá. Não, antes da mãe tirou esse nome. Nossa, vai seco. Chuta pro gol. Nem ia pro gol mesmo. Certeza que não ia pro gol. Gol. Penalte. Penalidade máxima. Mano, o que que aconteceu? Que nem eu entendi. O que que o Juiz viu aí? Ah, foi falta nesse lance. Tá bom. Quem bate? Eu? Ah, deixa eu bater, cara. O Miller não. Por que que o Miller tem que bater? Agora falta, cara. Aí, eu posso correr? Não, não posso. Corre, 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 corre. Nossa. Não acredito, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Atrapalhou isso. Como é que outro chuta esse mano do cara? Um pior que o outro, velho. Jogo piada. Sobota. Olha o Sobota. Vem não. Não vem seco não. Não vem seco não. Não vem seco. Eu chutei mano. Demorou muito pra chutar. Rola, mano. No segundo tempo. Vem, 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 vem pra cima. Ó, ó. Vem seco não. Aí, trouxa. Dá o carrinho no vento. Ah, velho. O que que você faz isso, menino? Em plena defesa. Não se pode fazer isso. Isso. Vai, garoto. Só você e o goleiro. Só você e o goleiro. Ah, velho. Mas tá bom, vai. Chupa. Gol. 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 Vai cair isso aí, goleiro. Você não é de nada. Número dezesseis em a camisa dele. Bruno Skyledge. Ó, locutor. Só que não. Vai, aperta, aperta, aperta. Aperta aquele peda. Aperta aquele peda. Aperta aquele peda. Vai, velho. Olha o lançamento. Oh, foi falta em cima de mim aqui. Dá um amarelo, meu. Ah, achei que ele tinha dado a cortar um amarelo pra mim. Tá maluco? Vai dar umas pancadas ali agora. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time mais fraco tá compensando isso com muita vontade. É equilibrada? Eu acho que tá tendo uma atrapalhada danada aqui, ó. Olha só, velho. Olha aí. Olha aí que esse cara ali, se trepando ali no meio. Que negócio feio. Calma. Olha aí. Não. Eu não acredito. que esse cara fez isso, ó. O cara chuta bem no meu pé, manio. Boa. Aqui é Bayern, maluco. Ih. Foi substituído. Manio, manio, manio. Manio, manio, manio. Manio, manio. Manio, manio, manio. Mas, enfim. Pelo menos eu fiz um gol. Pelo menos isso, né? Que é de resto. Sai. Sai daqui. Sai daqui. E aí, deixa eu ver a temporada aqui. Calendário. Calendário agora é só outro mês. Tem a liga. Boom, desliga. Como se fosse o Brasileirão. Só que da Alemanha. Depois tem a... Fase de grupos. Ah, Paraguai. Tá bom. Mas eu não tô na seleção não, viu, galera. Isso aqui é só pra mostrar que vai ter. Mas eu não estou na seleção... Do Brasil. E depois tem a fase de grupos da Champions Cup. De novo. Acho que é uma só por mês, né? Não, tem essa aqui que é duas. Essa aqui é uma. Beleza. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do bicho... Do bicho... Do bicho... Do vídeo. Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu gostei. Compartilhe o vídeo. Valeu, galera. Escreva aí nos comentários. Se vocês querem que eu continue. Valeu. Fui. E até o próximo. Tchau.